De desejo de consumo a objeto descartável. Muitos aparelhos ainda funcionam perfeitamente quando são aposentados para dar lugar às novidades. E assim a tecnologia de ponta de ontem vira o lixo eletrônico de hoje. A evolução tecnológica nos leva a consumir e a trocar equipamentos com muita rapidez. E não há meio ambiente, não há natureza que suporte uma aceleração com essa intensidade. O problema é que muitas vezes esses materiais acabam sendo jogados fora sem nenhum cuidado. Inclusive em espaços abertos como esse que já concentram uma grande quantidade de resíduos. E é aí que mora o perigo. Porque isso coloca em risco a nossa saúde e o meio ambiente. Muitas vezes as pessoas descartam de forma não apropriada o lixo eletrônico. Ele termina se degradando e ele tem a liberação de substâncias que são nocivas. Como o cádio, o bismuto, o mercúrio. São ditos metais pesados. Qual a responsabilidade das empresas sobre os produtos que vendem? A indústria é responsável do berço ao túmulo. A logística é versa. Na verdade, ela prevê o retorno de todos aqueles produtos que o fabricante, o importador, o comerciante coloca no mercado. E tem a tendência, ou seja, de reaproveitar esses resíduos de forma que eles não se tornem lixos. Ou seja, não retornem ao planeta como lixo. E para quem guarda lixo eletrônico em casa, onde fazer o descarte correto? E como essa matéria-prima pode ser reaproveitada ou reciclada? Para vocês o lixo vale dinheiro. Vale dinheiro. E aprendizado também, né? Tudo isso a gente mostra nesta edição do TVR Repórter. Quanto tempo você demora para trocar de celular? De dois em dois anos eu troco o celular. Mais por uma questão de atualizar o software. Em média, de mais ou menos oito e oito meses. É, porque os celulares vão se atualizando, né? E com o tempo vêm novas tecnologias e celulares novos. É, o que antes era amigo e inseparável, logo é descartado. Em média, os brasileiros trocam de celular a cada ano e meio. Com os computadores, aparelhos de som, TVs e outros equipamentos eletrônicos, a história é parecida. Mas se a evolução tecnológica tem suas vantagens, também traz prejuízos. A quantidade de lixo eletrônico não para de crescer. O último levantamento da ONU contabilizou quase 45 milhões de toneladas por ano no mundo. Número que deve aumentar 17% até 2021, atingindo 50 milhões de toneladas. Na América Latina, o Brasil é o maior produtor. Todo ano, descarta 1 milhão e 500 mil toneladas. Mais de 7 quilos por pessoa. Quando vai acumulando, assim, às vezes eu não sei muito onde deixar o lixo eletrônico, né? E essa dúvida faz muita gente jogar fora as máquinas antigas como se fossem lixo seco comum, sem saber do perigo que isso representa. As partes eletrônicas que têm metal pesado, é necessário que se faça, passe por um processo que, digamos assim, neutralize esse tipo de metal pesado. Tem um processo que é necessário ser seguido e que, se caso não for, isso termina, com certeza, poluindo, impactando o meio ambiente. Todos esses materiais eletrônicos que são ricos em metais pesados, que todos fazem mal à saúde, né? Eles vão se degradar e vão entrar onde? No circuito da água. Eles vão ou penetrar no solo e ir para uma nascente, para um lençol freático, ou vão escorrer por um arroio e vão andar nos rios onde se capta água. E nós acabamos bebendo isso. E nós vamos envenenando o nosso próprio alimento também. Então, essa responsabilidade não é só com o meio ambiente, é contra a humanidade. Geralmente, eles são absorvidos pelo homem, através da mucosa, da pele, ou simplesmente ao respirar. E eles não conseguem ser expelidos pelo corpo, né? Eles têm um processo de poupança, digamos assim. Então, o chumbo, por exemplo, ele vai se depositando, se depositando, mercúrio também, e a gente não consegue expelir eles, né? Não consegue colocar eles para fora. São metais que são teratogênicos, causam más formações, são carcinogênicos, causam câncer, são mutagênicos, causam mutações, ou seja, vou ter filho alterado que vai ter filho alterado depois ainda. Esse é um problema, e isso muitas vezes, digamos assim, leva a pessoa a ter, por exemplo, problemas no rim, fígado, princípios de câncer, né? Tem a questão também de alergias. Então, tudo que se relacionar com esses tipos de elementos químicos, que a gente chama de metais pesados, eles são extremamente danosos ao ser humano. As baterias de celular contêm metais pesados. E olha o risco que se corre caso uma dessas mais modernas, feitas de lítio, acabe perfurada. O porquê que pega fogo? Porque, na verdade, ela tem o que a gente chama, ela tem o processo exotérmico, né? Então, aumenta demais a temperatura, né? No aumento da perfuração, ao encontrar uma alta temperatura com ar, ela termina explodindo, pegando fogo, né? O exemplo reforça. É preciso descartar os eletrônicos de maneira correta. Só que nem toda cidade oferece alternativas. Apenas 724, ou 13%, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, tem esse tipo de serviço. A capital gaúcha é um deles. Possui 11 locais de coleta. E um dos pontos de entrega de resíduos eletrônicos operados pela Prefeitura de Porto Alegre é esse onde a gente está. E aqui se encontra um pouquinho de tudo. Tem máquina de escrever, uma pequena televisão antiga com cara de peça de museu e diversos tipos de aparelhos de som. Mas tem alguns equipamentos que não devem ser entregues aqui. Lâmpadas fluorescentes não podem ser entregues, né? Porque existe lei específica que tem que entregar diretamente aos vendedores, comerciantes, né? Que tem que dar a destinocação correta às lâmpadas fluorescentes. Baterias de celular também não podem ser entregues. Pilhas também não podem ser entregues. Apenas os resíduos que são eletrônicos mesmo e sim em geral. Eletrodomésticos, aparelhos de som, computadores. Tudo que não tem mais utilidade, né? Não tem mais condições de ser utilizado. Ele pode ser descartado no resíduo eletrônico. Inclusive a linha branca, que são os eletrodomésticos volumosos, fogões, geladeiras, máquinas de lavar, também pode ser destinada junto ao resíduo eletrônico. Tudo que é coletado vai para uma empresa conveniada da prefeitura que possui a licença ambiental para fazer a reciclagem. Já quem joga qualquer tipo de resíduo na rua fica sujeito à multa. O Código Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre prevê valores entre R$ 360 e R$ 5.780 pelo descarte incorreto, dependendo da gravidade da infração. Que tipo de caso pode ser considerado gravíssimo? O resíduo eletrônico, por conter metais pesados, se ele for descartado, por exemplo, no arroio, no dilúvio, ele vai causar contaminação hídrica diretamente. E isso é uma multa gravíssima. No último ano, a prefeitura aplicou 21 multas por descarte irregular de resíduos especiais, categoria que inclui rejeitos como os eletrônicos e também entúrio de construção civil, entre outros. A fiscalização principalmente é por denúncia e por flagrante também. Se a fiscalização está circulando na rua e vê qualquer pessoa descartando, e até qualquer membro da população pode denunciar. Se essa pessoa fotografar e anotar a placa do veículo que fazia o descarte incorreto, nós temos como aplicar uma multa para esse infrator. A denúncia pode ser feita pelo telefone 156. Este também é o canal para o cidadão tirar dúvidas sobre lixo. E para quem tem dificuldade em se desfazer de aparelhos antigos, aqui vai um alerta. Qual é o risco de guardar por muito tempo esse tipo de equipamento dentro de casa? Ele pode terminar, dependendo do ambiente, se apresentar umidade, fungos, enfim, ele pode ter um processo de deterioração, tem um processo de oxidação, de desmembramento, muitas vezes até de gases que podem ser soltos do material. Uma coisa que a gente sempre alerta é que se esses materiais, esses componentes, esses equipamentos, eles forem guardados, é necessário que a pessoa tenha o cuidado, por exemplo, de retirar a bateria. Porque a bateria é um elemento que se deteriora muito rapidamente, dependendo do tipo de composição, se é chumbo ácido, esse aço termina corroendo o volucro. Conforme a tecnologia avança, a gente vai se desfazendo de aparelhos antigos como esse. E joga lá no fundo da gaveta, né? Mas aí, quando a gente se dá conta, já juntou muita coisa em casa. Como é o caso do Sérgio. Dá só uma olhada na quantidade de equipamento que ele guarda. Cai em desuso, tenho pena de pôr fora, porque pode ser útil ainda, então vai ser guardando, vai acumulando. É um videocassete, que há muito tempo não é mais usado, mas tem ainda a função de se quiser ver algumas fitas, imagens do tempo da minha filha, Nenê, foi toda gravada em fitas, se quiser usar vai ter que ser com M. Já os celulares são guardados para uma eventualidade. Não é um smartphone, mas se roubarem o smartphone, para conversar dá. E lá no fundo, estou vendo que tem um computador. Aquele ali ficou em desuso por causa do Note, né? Pelo espaço, não se tem como colocar no espaço aqui em casa, mas numa eventualidade está ali, pode ser usado. E se outro der defeito, você não vai acabar comprando um novo ao invés de usar o antigo? Aí talvez esse aí vá embora. Piara também tem dificuldade para desapegar. Usa um apartamento inteiro para guardar coisas, inclusive os DVDs com filmes da antiga locadora administrada pelo marido. O espaço ainda serve de escritório e todo o trabalho dela ganha backups, na nuvem ou em CDs e HDs externos. Como eu agora trabalho com informação de fotografia, de vídeo, de música, tudo isso está em formato digital. Então eu não posso me dar o luxo de perder mais, como eu já tive momentos de perda. Outro motivo que faz Iara acumular eletrônicos é o medo de ter dados pessoais roubados dos aparelhos velhos. Porta de entrada para que te roubem informações que são realmente mais importantes, que são as senhas bancárias, ou enfim, as informações dos teus dados pessoais, do seu CPF. E aí, claro que vão usar e vão liberar o teu cartão de crédito e você vai ter muitos problemas com isso. Essas informações podem ser usadas para chantagem, para tentar tirar proveito financeiro, para se fazer passar por aquela pessoa. Dois laptops que vocês guardam por medo do que possa acontecer se jogar fora indevidamente. Mas não é preciso chegar a esse ponto. Qual seria a maneira apropriada para eu fazer o apagamento dessas informações? É não ir lá e simplesmente apagar de uma maneira rápida, mas apagar aquilo de maneira física. Apagar rápido, ele simplesmente marca a informação como apagada, mas não apaga. Outras formas de fazer o apagamento é que ela pode escrever por cima da informação que eu tinha antes. Eu vou dar uma das possibilidades. Ela escreve zero em todas as posições do disco. Às vezes ela escreve uma vez, às vezes ela escreve duas vezes, às vezes ela escreve três vezes, para ter certeza que fisicamente aquela informação foi eliminada. Mecanismos de criptografia são outra alternativa para proteger as informações pessoais. Se você não entende de tecnologia, a dica é procurar um profissional de informática. E tomar cuidado também com os celulares, especialmente os smartphones. Eles sabem muito mais do que a gente imagina. Mapeiam até os locais por onde andamos. Os sistemas operacionais dos celulares, seja Android, seja iOS, eles sempre têm alguma opção para eu poder recuperar o estado daquele celular para o estado de quando eu comprei, que a gente chama de restaurar para o estado de fábrica. Ou ele tem algumas opções para nós podermos apagar todas as informações que nós temos ali. É importante apagar os dados, mas também apagar os ajustes que a gente fez. Nossas senhas, que a gente se conecta com diferentes redes sociais, diferentes e-mails, diferentes nuvens onde nós armazenamos nossas informações. Logística reversa. O plano é fazer com que o produto que nasceu na indústria, passou pelas prateleiras de venda e foi usado pelo consumidor, retorne à origem, ao local de produção. E mais, com um destino final ambientalmente correto. A indústria é responsável do berço ao túmulo. Ainda não saiu do papel, mas responsabilizar a empresa pelo destino do produto que criou é lei desde 2010 e está na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu faço com que as pessoas comprem mais o meu produto? Muito bem. Então, bom, eu tenho que ter uma responsabilidade ambiental de recolher esse produto, dar o destino correto, reaproveitar essas peças, cobre, o alumínio, então metais nobres, mas de maneira com que a gente respeite o meio ambiente. O correto é reciclar. Os metais pesados são caríssimos. E eles são extraídos da natureza em quantidades muito pequenas. Ou seja, é muito melhor minerar num lixo eletrônico do que numa mina verdadeira, natural. E essa mina causa um monte de poluição. O lixo eletrônico, se eu não minerar, é que vai causar poluição. Na prática, a lei da logística reversa depende da regulamentação, ainda incompleta. Não é tarefa simples. Exige acordos setoriais específicos para cada linha de produção. Linha branca de geladeiras e lavadoras, marrom de TVs e câmeras, verdes de computadores e celulares, e por aí vai. Outro empecilho é a distância para fazer o produto voltar ao local de fabricação, num país grande como o Brasil. E o custo disso, claro. Há quem defenda até a cobrança de uma taxa do consumidor, enquanto outros identificam na reciclagem uma possibilidade de lucro. Por que tem empresa fazendo isso? Porque é bom negócio. A política nacional de resíduos sólidos é complexa. Mas um governo sério, um governo que tenha decisão política e vontade política, ele vai nem que seja por setores começar. A conscientização em relação ao resíduo, ao lixo, ela tem que partir, sim, da base. Ou seja, tanto de quem fabrica, como de quem consome, como de quem fiscaliza, que é o poder público. Eu acho que conseguindo ligar essas três partes aí, tu consegue, então, fazer com que essa lei se torne viva. A coisa mais importante é responsabilizar o produtor industrial. Porque não pode acontecer o que está acontecendo até hoje, de uma forma geral, no meio ambiente, que é se privatiza o lucro, as pessoas fazem o que bem entendem, vendem e ganham dinheiro, e socializa o sofrimento. A doença, a poluição, tudo isso, todos nós pagamos. A boa notícia é que tem muita gente ajudando a transformar a logística reversa em realidade. Inclusive, empresas privadas como esta, que há 16 anos vive da reciclagem. No mês passado, nós fechamos em torno de 40 toneladas de material descartado. 25% desse material foi reaproveitado, que é o que realmente uma empresa consegue se sustentar. Já o que não tem utilidade é desmontado para voltar à indústria como matéria-prima. O cobre é um dos produtos mais caros. O quilo é vendido por mais de 20 reais. Alumínio e fios não desmanchados valem menos, cerca de 4 reais e 50 centavos por quilo. A mesma quantidade de ferro rende em torno de 20 centavos. E algumas peças de computador também têm boa saída. A placa-mãe dos computadores é um dos itens mais valiosos para quem trabalha com a reciclagem de resíduos eletrônicos. André, por quanto vocês conseguem vender uma placa como essa no mercado? No mercado ela pode ser vendida de 14 até 54 reais o quilo. É um produto que literalmente vale ouro, como explica este funcionário do Mensageiro da Caridade de Porto Alegre, onde também é feito desmanche de peças. No processador dos computadores tem até ouro? Tem ouro, exatamente. Eles põem um líquido aqui e extraem essa parte amarelinha e tudo é ouro. Tudo isso também é vendido para a indústria, então? Tudo para a indústria. Aqui não se perde nada. A gente consegue separar o plástico, o metal, que é cobre, alumínio, ferro, e na verdade sobra basicamente algum componente muito específico. Ele está desmanchando um transformador e está tirando o cobre e o ferro vai para a sucada. Todo dia chegam aqui no Mensageiro da Caridade cerca de 20 caminhões lotados de doações, com móveis, itens de casa e eletrodomésticos, como esses que estão aqui na sala. E todos os aparelhos que chegam vêm para oficinas como essa, onde técnicos verificam o que está funcionando ou ainda pode ser consertado. De dois, três a gente faz um. Por exemplo, uma máquina de lavar que chega com defeito, a gente tem duas, três ali para tirar as peças, né? Para poder montar aquela que chegou no melhor estado. Ligado à Igreja Católica, o Mensageiro existe há mais de seis décadas. Usa as doações para financiar projetos sociais voltados à comunidade carente e ajuda famílias pobres a equiparem suas casas. Dona Mara contribui com a entidade há 20 anos. Tudo bem? Hoje eu trouxe um notebook com teclado para fazer uma doação aqui para a entidade. Porque eu sei que eles fazem o descarte corretamente. E ainda ajuda uma pessoa. E ainda ajuda uma pessoa. O Mensageiro também busca doações em casa. A coleta pode ser agendada por telefone ou pelo site da entidade. A gente tem caminhões que ficam rodando dentro da Porto Alegre e Grande Porto Alegre para retirar esses equipamentos. Quem também usa máquinas velhas para ativar a engrenagem da inclusão social é o Sesmar, Centro Social Marista de Porto Alegre. Há 20 anos, atende crianças e jovens carentes no bairro Mário Quintana, zona norte da cidade. Em 2014, criou o Recondicionar, projeto que reaproveita equipamentos eletroeletrônicos. Recebemos doações de diversas organizações da sociedade civil, órgãos de governo das diferentes instâncias. E o nosso grande propósito aqui, então, é instruir jovens através do programa Jovem Aprendiz. As peças eletrônicas doadas aqui viram material de aula. São usadas em cursos profissionalizantes, como esse, em que os alunos aprendem a fazer montagem e manutenção de equipamentos de informática. A Lidiane está fazendo um teste agora com o computador. Que teste é esse? Eu estou testando os conectores na placa-mãe para ver se está tudo funcionando e tudo direitinho. O jovem aprendiz tem carteira assinada e recebe 600 reais por mês. Para a maioria, é a primeira experiência de trabalho. E as vagas são disputadas. A lista tem espera que passa de um ano. O jovem, a partir do momento que entra aqui, ele consegue aliar o conhecimento, a renda e também ter uma profissão, quem sabe, para o futuro. Aqui a gente aprende a mexer no computador. O que tem nele, o que não tem, o que a gente precisa para arrumar ele. Às vezes, a cada três computadores, vem um sem fonte, um sem placa, outro sem HD. A gente consegue montar e fazer um. E aí vira um telecentro que a gente doa para alguma instituição de Porto Alegre, até do Rio Grande do Sul. Cerca de 60% do material que chega é reaproveitado. O restante é encaminhado para reciclagem na indústria. O recondicionar tem 26 pontos de coleta espalhados pela cidade, inclusive nas escolas maristas e dentro de empresas. Usando a criatividade, quase tudo pode ser reaproveitado. Com uma máquina caça-níquel, por exemplo, se conseguiu fazer esse relógio digital. E também um pequeno piano. Que ainda por cima dá dicas para quem quer aprender a tocar. Então a gente consegue, através do menu, selecionar algumas músicas. E ele vai nos ajudar através, ele vai acender aqui a nota que é para a gente tocar. Eu não sou muito bom em música. Algumas coisas de componentes eletrônicos a gente acaba utilizando nos nossos artefatos, projetos de robótica. A ideia desse robô, então, é que ele participe de um desafio. Ele foi feito recondicionando a maioria dos materiais. Então a intenção é que ele, através desses dois sensores, que ele faça, ele ande seguindo a linha. E a transformação não se limita às máquinas. Juliano tem 24 anos e conta que mudou de vida por causa do Sesmar. Já foi aluno e voluntário do centro. Agora é funcionário contratado e faz faculdade. Eu fui preso, paguei serviços comunitários seis meses. E aí a Rede Marista me deu uma nova oportunidade como jovem aprendiz. Porque às vezes quando o jovem, o adolescente não está aqui, ele está no mundo do crime. Então eu já perdi vários amigos que estiveram aqui comigo. E por não ter uma outra oportunidade, se envolveram no crime e acabaram morrendo. Tinha tudo para dar errado, morador da periferia, a família um pouco desestruturada, meu pai é usuário de craque, minha mãe é analfabeta. Então eu, para a minha família, acredito que eu fui um orgulho. Recondicionamos equipamentos, mas também recondicionamos pessoas com essa iniciativa. Porque para além de uma ocupação, para além de uma profissão, acreditamos que a educação marista leva a formação humana, na formação de pessoas de uma forma integral. Trabalho parecido com o que há um ano é desenvolvido no presídio feminino Madre Pelletier pelo programa Sustentare. Numa iniciativa pioneira no Brasil, um convênio entre o governo gaúcho e uma empresa privada encaminha eletrônicos de órgãos públicos para reciclagem dentro da cadeia. Nós temos três níveis de resíduos eletroeletrónicos. Os ociosos, os recuperáveis e os irrecuperáveis. Os ociosos, hoje, eles vão para uma trilha de doação, para órgãos que precisam, para instituições que precisam. Os irrecuperáveis, eles vêm aqui para o presídio Madre Pelletier. E os recuperáveis vão lá para a trilha dos irmãos maristas, onde eles são recondicionados e prolongam a sua vida útil. Quem faz a separação das peças são seis detentas, mas o convênio prevê 40 vagas. Elas devem ser abertas à medida que aumentar a oferta de matéria-prima, hoje em torno de 10 toneladas por mês. O material inteiro, ele não tem interesse das indústrias, porque ele está contaminado, se chama. Depois que ele sofre essa separação com o trabalho das apenadas aqui, ele sim, ele tem muito interesse para o ciclo da produtividade de muitas coisas, como automóveis, ferro, alumínio. Conforme prevê a lei prisional, as trabalhadoras recebem três quartos do salário mínimo, que tem a pena reduzida em um dia a cada três trabalhados. A questão da autoestima, do envolvimento com o trabalho, da motivação, entende? Isso é importante para a mulher. Me sinto livre. No momento que eu estou aqui embaixo, não me sinto uma presidiária, mas sim, uma livre, que estou trabalhando em uma empresa. Você se imagina, talvez, até trabalhando com isso lá fora? Imagino até colocando uma empresa junto com o seu Joelson. Já conversei isso com ele, já. Se ele querer abrir outra reciclagem lá fora, né, e eu poder ajudar, com certeza, imagino. E assim, ao invés de poluir o meio ambiente, o lixo eletrônico vai promovendo inclusão social, gerando emprego, renda e inspirando sonhos, inclusive os artísticos. Dá só uma olhada. A gente começou a se dar conta que existia beleza também nesse lixo eletrônico e que essas partes e essas peças poderiam render arte. Agora temos um projeto que está aprovado e vai sair com o apoio da Prefeitura de Pelotas. Nós vamos fazer um livro com o uso das partes de computadores, de ares condicionados, de micro-ondas, todos criando personagens a partir de sucata de eletrônicos. Legenda Adriana Zanotto